Então você está a fim de comprar uma TV 4K, mas a grana está curta, o seu limite é R$2.500. Você olha para o mercado e vê que tem muita TV e acaba se confundindo, afinal, qual que eu compro? Qual que é o melhor investimento? Bom, a fim de te ajudar, nesse vídeo eu trago um guia com alguns modelos de TV cujo limite de valor é R$2.500. E olha, tem tamanhos variados que incluem até mesmo TVs grandes de 55 polegadas. Nesse vídeo eu comento alguns pontos sobre alguns modelos. Lembrando que todos os modelos que aparecem aqui, aqui no canal, possuem vídeos mais aprofundados. Então, caso se interesse por algum modelo de TV que eu vou mostrar nesse vídeo, dá uma olhada no canal, que com certeza os demais vídeos vão te ajudar na decisão. E algo que você nem precisa ficar em dúvida se faz ou não, é deixar o like. Então, já chega naquele like, para me ajudar a mandar esse vídeo para outras pessoas. E assim, fazer o canal crescer cada vez mais. Podendo ajudar muitas outras pessoas que estão na mesma dúvida que você. Aproveita e me segue também no Instagram, que eu estou deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. Todos os modelos desta lista aqui, já apareceram com ótimos preços no grupo de desconto exclusivo aqui do canal. O link para acesso, eu estou deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado. E a primeira TV dessa lista é uma TV que, para mim, é um dos modelos destaque que nós temos hoje no mercado. Que é o modelo da Philips, a PUG 7406. Começando no design dela, ela é uma TV mais básica, com foco em custo-benefício. Com isso, a sua construção é bem básica, porém, bem sólida. Esse modelo até que traz bastante metal. Sendo que, no design, ela manda bem até. Trazendo uma borda pequena, um queixo pequeno e pezinhos plásticos que ficam nas extremidades da tela. O único ponto a ressaltar aqui é que, caso opte por colocar essa TV em um móvel, o pezinho é bem baixo. Então, você basicamente perde a parte ali da frente, no qual você poderia colocar um videogame embaixo. Por exemplo, ainda sobre o design, ela traz um acabamento bem interessante no queixo dela. Que apresenta um black piano, que deixa a TV bem bonita. Já nas conexões, essa daqui é uma das mais completas dessa lista. Possuindo quatro entradas HDMI. Sendo que essas já trazem a tecnologia HDMI 2.1. Além do retorno de áudio ARC, para que ligue a TV a soundbars. Esse modelo ainda conta com duas entradas USB, uma entrada para a antena, a entrada para o cabo de rede, a saída de áudio óptico e a saída P2 para áudio. E, óbvio, que também conta com conexões sem fio. O Wi-Fi Dual Bench, que faz com que esse modelo possa ser conectado a redes de 2.4 e 5 GHz. E o Bluetooth. Passando para o áudio, nós temos um padrão aqui de TV mais básica. E que vai se refletir em todos os modelos dessa lista. Que são 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais. A experiência que nós temos aqui, é digamos que ok. Ela não vai te impressionar. Ela traz frequências ok. O grave dela não é lá de muito destaque. E o áudio, de forma geral, também não se destaca em nada. Porém, mesmo sendo uma TV mais básica, ela ainda traz a tecnologia Dolby Atmos, um recurso de som surround, que é bem procurado nos modelos de TVs hoje em dia. Já no sistema, ela é bem interessante. Ela traz o Android TV, um dos sistemas mais completos que nós temos hoje no mercado. Porém, não tão atual aqui. Sendo que o presente no modelo PUBG 7406, é a versão baseada no Android 10. E as TVs atualmente, já se baseiam no Android 11. Então, aqui não vai ser o mais atual. De toda forma, todo o suporte que você tem, mesmo nos novos modelos, você também tem aqui. Nesse modelo da Philips, o sistema é ok. Ele não é muito rápido, mas também não é lento. Porém, de toda forma, é aquele tipo de sistema que, você percebe que daqui a um tempo, uns anos, ele vai começar a engasgar e travar um pouco. O que pode ser facilmente remediado com algum aparelhinho que traga algum sistema. Como, por exemplo, esse daqui que eu deixo na tela, que traz o Google TV. E olha, pelo preço que eu vou comentar, ainda assim, mesmo comprando futuramente um dono desse, essa TV ainda é uma ótima opção. Ela ainda traz o Chromecast integrado e a possibilidade de instalar APKs, o que amplia ainda mais o suporte a aplicativos. E mesmo básico, algo que já está presente mesmo em modelos mais baratos, são os assistentes de voz. E aqui, nós também temos isso. Fora isso, para quem quer games, esse modelo é um dos mais completos, hein? Como eu disse lá atrás, ela traz a tecnologia 2.1 no HDMI, o que permite alguns recursos a mais. Sendo que esse modelo traz o modo game, para que você tenha ali um baixo input lag, além de trazer também o ALLM, que faz com que, de forma automática, a TV já altere do modo que está para o modo game, assim que você iniciar um jogo. E o grande diferencial desse modelo aqui, e graças ao HDMI 2.1, é o VRR, que nesse modelo aqui, está presente. E para controlar isso tudo, a gente tem um controle que, olhando, ele parece ser um pouco mais antigo. Que é um controle com muitas teclas, o que vai agradar a uns e a outros não. Fato é que, ele é bem completo. Quanto à imagem, esse modelo traz uma das melhores imagens que nós temos em TVs de entrada, ao menos na minha opinião. As cores aqui, são muito bonitas e muito vívidas. A TV conta com um bom brilho, uma boa taxa de contraste, além de trazer um preto bem decente, contendo pouco vazamento de luz. E esse ainda, não atrapalhando em nada na experiência. A imagem da PUG 7406, de fato, é um dos diferenciais dela. E sem contar que, assim como ela traz o Dolby Atmos, ela também traz o Dolby Vision, que atora em uma TV muito completa. Esse modelo, em seu tamanho de 55 polegadas, no momento da gravação desse vídeo, pode ser facilmente encontrado em torno de R$ 2100 a R$ 2200, o que a torna um ótimo, mas um ótimo custo-benefício. O próximo modelo que eu trago nesse vídeo aqui, é a TV da Samsung, a BU8000. Uma TV que, diferente da anterior, muda algumas questões quanto à construção e design. Bom, pra começar, em construção, ela é bem mais básica, sendo construída praticamente toda em plástico. O que não a faz, de certa forma, uma TV inferior, ou seja, em construção, ela não tem um destaque. Já na questão de design, aí sim. Esse modelo, por mais que seja uma TV bem básica e mais em conta, traz uma espessura de apenas 3 centímetros, o que torna a TV bem fina. Fora isso, ela traz uma borda pequena e um queixo igualmente pequeno. Possuindo pezinhos também em plástico, que ficam nas extremidades da tela, com um diferencial aqui. Além de não precisar de nenhuma ferramenta, nem parafusos pra fixá-lo na TV, ele ainda serve de suporte pra umas presilhas que acompanham esse modelo, e servem pra organização de cabos, o que deixa tudo bem mais organizado. Já nas conexões, ele se mostra mais básico, trazendo apenas 3 entradas HDMI, todas 2.0, com retorno e ARC, pra que também possa conectá-la a soundbars, duas entradas USB, a entrada pra antena, uma entrada pra cabo de rede, a saída de áudio óptico, além das conexões sem fio, Wi-Fi dual-band e Bluetooth. Ou seja, as conexões de áudio e vídeo e a conexão P2, ficam de fora desse modelo aqui. No áudio, assim como eu citei antes, mesmo spec. 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais. Na experiência, temos algo parecido, mas de alguma forma, chega a ser até inferior. Os 20 watts apresentados aqui nesse modelo, não soam tão alto, as frequências não soam tão bonitas, e esse modelo, praticamente, não traz grave. Então, talvez com o tempo, talvez seja interessante adquirir uma soundbar aqui, mas vale o teste antes. No sistema, ela traz o sistema próprio da Samsung, que já é bem conhecido pra usuários da marca, que é o Tizen. Um sistema muito completo, bem rápido e ágil aqui nesse modelo. E por mais que ele seja um modelo de entrada, é um sistema que não chega a travar. Ela também traz alguns assistentes de voz, sendo que o controle aqui é bem diferente do apresentado antes. Aqui, temos um controle pequeno e bem minimalista. E o grande destaque dele é um painel solar, que tem na parte de trás, o que descarta a necessidade do uso de pilhas, podendo ele ser carregado através da energia solar, a energia aí da sua sala mesmo, ou mesmo de uma tomada USB. Já pra quem curte games, ela traz um diferencial, que é um recurso chamado Game Bar. Um recurso onde tem várias opções de acesso rápido pra alteração, mas em recursos mesmos focados na TV, nós temos apenas um modo game, esse focado em baixo input lag, e o ALLM. Aqui, nós não temos o VRR. De toda forma, esse modelo da Samsung traz de forma nativa o Game Pass, um aplicativo que roda jogos através da nuvem, e que pode ser um grande diferencial. Na imagem, ela traz uma imagem bem ok. Ela traz um bom brilho, as cores são bem bonitas, ela traz um bom contraste, além de um bom nível de preto. Então, se analisarmos, a imagem não é ótima, mas é uma boa imagem, e vai de encontro ao foco dela, que é ser um modelo custo-benefício. Que no momento da gravação desse vídeo, tem os modelos de 43 polegadas, custando em torno de R$2.100, e o modelo de 50 polegadas, que aqui eu vou roubar. Mas só um pouquinho, esse modelo, no momento da gravação do vídeo, e em algumas lojas, pode ser encontrado ali em torno de R$2.550, R$2.560. Então, não é exatamente R$2.500. Passa um pouquinho, mas eu garanto que vale a pena. E pra quem quer fugir dessas marcas mais tradicionais, e experimentar uma TV nova, com recursos exclusivos, e tecnologias diferentes, nós temos o modelo da AOC Roku TV 6125. Uma TV que, em construção, já chega impressionando. Com mais metal que a concorrência, trazendo pezinhos totalmente em metal, e com a cor diferente do restante da TV, que a deixa também bem bonita, dando um bom destaque, além de bordas finas, e um queixo igualmente pequeno. Nas conexões, nós temos o básico, tal qual o modelo anterior. São apenas três entradas HDMI, todas com a tecnologia 2.0, também possuindo retorno de áudio e arco, além disso, trazendo duas conexões USB, uma entrada para cabo de rede, a entrada para o cabo de antena, e a saída para áudio óptico. Além de contar com uma saída de áudio P2. Deixando de fora, nesse caso, a entrada de áudio e vídeo. Já nas conexões sem fio, aqui, nós só temos o Wi-Fi, que é o Dual Band. Porém, o Bluetooth fica de fora desse modelo, o que é um dos grandes pontos negativos dela. Mas aí, vai do uso e da necessidade de cada um. No quesito áudio, é aquilo. 20 watts de potência e 2.0 canais. Já na experiência dos modelos apresentados até agora, nós temos a melhor. A TV não soa tão alta, isso é fato. Porém, ela traz uma qualidade muito interessante. Sendo esse modelo o que traz mais graves e, mesmo no volume máximo, não chega a embolar as frequências, o que é muito importante em uma TV. Já no sistema, nós temos o grande diferencial desse modelo, que, assim como o nome sugere, é o Roku TV. Um sistema de design bem simples ao olhar, porém, bem intuitivo. Assim que você bate o olho, você já se encontra nele. Ele também traz um ótimo suporte a aplicativos, além de rodar muito bem aqui, sendo bem rápido e abrindo aplicativos também, de forma bem rápida. Fora que, possui diversas possibilidades, quanto à personalização, podendo alterar o tema, o fundo e outras coisas. E para controlar isso tudo, nós temos um controle na medida. Ele não é muito grande, nem muito pequeno, não traz muitas teclas e nem é minimalista demais. Ou seja, ele é na medida. Já nos games, ela é básica, trazendo apenas um modo game, esse que tem o foco em baixo input lag, e o ALLM, que, como eu citei lá atrás, altera de forma automática para o modo em que está, para o modo jogo. Outro ponto bem interessante que essa TV traz, é a imagem. O único ponto a comentar aqui, é o brilho, que não é tão alto assim. Mas, ainda assim, a TV consegue trazer boas cores, um bom contraste, mesmo com um pico de brilho não tão alto, e um bom nível de preto, mal apresentando vazamento de luz. Ah, ela ainda traz o Dolby Vision, que é um recurso de HDR, que é bem procurado, assim como o Dolby Atmos, que eu acabei esquecendo de citar lá atrás, mas que também está presente aqui. Então, nesse modelo da Roku, nós temos a dobradinha, Dolby Vision e Dolby Atmos. Esse daqui, é o único modelo da lista, que está disponível somente em um tamanho, que é o de 50 polegadas. E que, no momento da gravação desse vídeo, pode ser encontrado, no valor em torno de R$ 2.000 a R$ 2.200, um preço muito interessante, para as tecnologias, recursos e imagem, que esse modelo de TV traz. E o próximo modelo, é a TV mais básica da TCL, o modelo P635. Essa que traz uma construção básica, mas bem sólida, trazendo uma boa parte em metal, mas sem nenhum destaque. Inclusive, na questão do design. Tudo é o esperado, para o modelo mais básico, trazendo uma borda pequena, um queixo pequeno, construído em plástico, além de pezinhos, que ficam nas extremidades da tela, também construídos em plástico. Nas conexões, nenhuma novidade. Nós temos aqui, três entradas HDMI, todas 2.0, uma apenas entrada USB, o que ao meu ver, é bem pouco, uma entrada para cabo de rede, além da saída de áudio óptico. Porém, contando também, com a saída de áudio P2, e uma entrada de áudio e vídeo. Isso na parte de conexão física. Nas conexões sem fio, nós temos Wi-Fi Dual Band, e a conexão Bluetooth, no áudio, igual as demais. 20 watts, 2.0 canais. Na experiência, nós temos algumas coisas parecidas, que eu já comentei aqui. O áudio dela, não é que ele soe baixo, mas quando você tenta aumentar muito, o grave, que aqui, é até que decente, acaba por engolir as demais frequências, o que não torna esse modelo, interessante, quando muito alto. Mas ali, no volume 70, 80, ela traz uma boa experiência, com o grave, como eu citei, bem decente, e demais frequências, ok. Apesar de ainda puxar um pouco mais, para o agudo. No sistema, ela traz a evolução, do que eu citei lá no começo. Enquanto no modelo da Philips, nós tínhamos o Android TV, nesse modelo da TCL, nós temos o Google TV, esse que também é baseado no Android, porém, aqui, baseado na versão 11. Na experiência mesmo, não tem muita coisa que mude. Nós temos o mesmo suporte a aplicativos, o design e layout, é basicamente o mesmo, mas algo que é vantajoso aqui, quando a gente compara, com o primeiro modelo, é a velocidade. Sendo que, nesse modelo, o sistema Google TV, roda bem rápido até, abrindo aplicativos, de forma bem satisfatória, e não engasgando. Trazendo também recursos, como o Chromecast integrado, e a possibilidade, de instalar APKs. Sendo que, um dos destaques, um dos APKs, que é bem procurados, para instalação em TVs, é o Game Pass, que inclusive, tem tutorial aqui no canal. Eu vou deixar o link, de como fazer a instalação, do Game Pass, nesse modelo, aqui na descrição. E não só nesse modelo, nesse modelo, e no modelo da Philips também. Já para games, esse modelo aqui, é o mais básico dessa lista. Trazendo apenas, o modo game, não trazendo nem, o ALLM. Então, para entrar no modo jogo, tem que ser de forma manual. Vai lá no menu, e altera para o modo jogo. E para controlar isso tudo, nós temos um controle, que pode ser feito paralelo, com o controle da Roku TV. Que é um controle, na medida. Não trazendo muitas teclas, tem poucas teclas. Trazendo ali, o básico, o essencial. E para mim, é um ótimo controle. Já na imagem, esse modelo aqui, me surpreendeu. TVs mais básicas, dos anos anteriores da TCL, costumavam a não trazer cores, muito boas. Trazendo cores, bem lavadas, na verdade. E aqui não. As cores, são bem bonitas. Até certo ponto, bem vívidas. Ela traz um bom contraste, embora, também não traga muito brilho. E um preto, bem uniforme, de ponta a ponta no painel. O que, de forma geral, torna a imagem, bem bonita. E no momento, da gravação desse vídeo, o modelo de 50 polegadas, pode ser encontrado, em torno de 2.300 reais. Que é um ótimo preço, para o que ela entrega. E esses foram 4 modelos, bem interessantes, para quem quer comprar uma TV, mas não pode gastar muito. E agora, eu quero saber de você. E aí, o que você achou? Alguma TV, dessa lista aqui, está na sua lista de compras? Deixa aqui o seu relato. Lembrando que, para saber mais, sobre cada modelo, para saber mais informações, no canal, cada um deles, possui diversos vídeos. Então, é só procurar aí. E caso esteja de olho, em algum outro modelo de TV, é só jogar na busca do YouTube, em Volta o Tec, e o modelo da TV. Aqui no canal, tem muita TV. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!